5 da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de verbo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei É pra balançar! É da rocha, vem que vem! 5 da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de verbo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Aô, morena, faz isso com o Matuto não Vem que vem É pra dançar, porró da rocha E na vaquejada eu chorei